Deixa eles brincar lá E aquele branquinho? Shakira, Shakira E o branquinho? Vem, vem Chachá que não quer brincar com a mãe dela Chegou, aqui ó Brincar com a sua mãe Vai lá brincar, vai Vai brincar, vai Sentei, sentei Vem, saquei sua mamãe aqui Fica aqui as duas Mamãe, neném As duas Cadê a mamãe da neném? Cadê? Cadê neném? Mãe e filho nem parece Nem parece a cara das duas, ó Ah, Shakira, Shakira E aí, Shakira, Shakira Fica com a mamãe aqui Fica aqui as duas Mamãe, neném Cadê a mamãe da neném? Cadê? Cadê neném? Mãe e filho nem parece Nem parece a cara das duas, ó Ah, Shakira, Shakira E aí, Shakira, Shakira Ó Senta aqui Senta aqui Senta aqui No pneu Aqui, ó Senta diante do pneu aqui, ó Senta aí Aí, sentou no pneu Falou Ó a minha mamãe ali Ó a minha mamãe Senta aqui Vem aqui Senta aqui agora Aqui Grandão Da onde que é esse grandão Nossa E aí grandão Apareceu por aqui hoje Vem aqui Vem, senta aí Senta Senta Ah, você não senta que nem sua filha Eu quero senta assim Ô Vem, chega Senta aí, senta Senta Sentou Deitou Ô grandão Senta aí, irmão Vem, fica aí Fica aí Ah a mamãe da Shakira Essa pretinha, galera Fica aí Fica aí Eu peguei ela em 2017 Ela ficou igual aquele cachorrinho Aham Tchau Tchau